E se você pudesse passar menos tempo configurando seus vídeos e mais tempo os criando? Graças ao Visio Catalyst para o Chrome, você pode fazer exatamente isso sem precisar sair do estúdio de criação no seu YouTube. Como uma extensão de navegador que funciona diretamente no YouTube, o Visio Catalyst para o Chrome permite que você otimize o título, a descrição, as tags e as miniaturas de seus vídeos, permitindo a máxima performance nas pesquisas desde o começo. Para começar, vá para o Chrome Web Store e faça o download da extensão. Após instalá-la, você verá o logo do Visio Catalyst na barra de menu do seu Google Chrome. Uma vez que a extensão do Chrome for instalada, você pode clicar no ícone e usar o menu para ir diretamente ao seu upload. Lá, você verá o logo do Visio Catalyst visível em seu estúdio de criação. Se você ainda não o fez, você verá uma solicitação para autenticar seu canal e assegurar que você é um parceiro da BBTV ou de uma de nossas redes. Uma vez que isso for feito, é hora de colocar a mão na massa e maximizar a performance do seu vídeo. O primeiro passo é colocar o título do vídeo na aba de otimizar, que abre automaticamente. Com o Visio Catalyst para o Chrome, você pode ver como seus títulos se classificam em termos de descobrimento em tempo real. As palavras importantes que você deveria manter aparecerão à direita, junto de uma lista de palavras recomendadas, que podem fazer toda a diferença em atingir audiências maiores durante sua busca. Se você olhar abaixo, também verá títulos parecidos com os que você sugeriu para uma maior inspiração. Você pode começar a mexer e expandir seu título com palavras e frases das quais o Visio Catalyst para o Chrome sugeriu. Fazendo pequenos ajustes, você deve notar que a classificação aumentará. Continue até que você estinja 4 ou 5 estrelas e você terá dado o primeiro passo em ter seu vídeo encontrado por mais possíveis fãs. Agora é hora de ajustar a descrição do seu vídeo. Escreva o que você quer dizer e veja como isso é classificado. Você também verá o sistema de 5 estrelas do Visio Catalyst para o Chrome, junto com sugestões fáceis de seguir em como fazer melhorias rápidas, assegurando a melhor performance de busca. Quando a questão é adicionar tags ao seu vídeo, clique na seção de tags e você encontrará termos recomendados dos quais você pode utilizar. Clique nas que você acha corretas para o seu vídeo e você notará que a classificação das tags irá subir. Você pode continuar a adicionar e remover tags sugeridas pelo Visio Catalyst para o Chrome e inclusive escrever suas próprias seleções. Se você precisar de mais sugestões, é só clicar em mostrar mais. Agora que você otimizou os metadados que alimentam a performance de seu vídeo nas buscas, é hora de criar a miniatura perfeita para atrair a atenção dos telespectadores. Comece clicando na aba de criar miniatura. Uma vez lá, clique na tela vazia ou arraste e cole sua imagem de fundo. Você também pode optar em criar sua miniatura usando um dos planos de fundo de alta resolução disponíveis dentro do Visio Catalyst para o Chrome. Selecione o ícone Backgrounds e escolha dentro uma grande seleção de opções. Uma vez que você decidir qual imagem usar, é hora de aprimorar as miniaturas para cativar mais telespectadores e fazê-los clicar em seus vídeos. Você pode começar recortando e posicionando a imagem para ressaltar suas melhores características. Depois, selecione um filtro para foto. Você pode reduzir e aprimorar a intensidade até que você encontre o ajuste perfeito. Outras alterações incluem escolher o foco da imagem, clicando no ícone apropriado e selecionando Radial para criar um efeito borrão circular. Clique e arraste até encontrar o efeito desejado. Imagens com texto vem demonstrando uma taxa de cliques maior. Clique no ícone de texto para adicionar e editar um resumo ao seu vídeo. Selecione sua fonte preferida de mais de 20 opções no Visio Catalyst para o Chrome. Escolha uma cor para o texto na palheta para realmente ressaltar sua mensagem. Finalmente, você pode inserir adesivos às suas miniaturas, clicando no ícone e selecionando a categoria. Uma vez que você encontrar o adesivo que deseja incluir em seu design, selecione-o e use as telas para redimensionar e angular a imagem até você ter exatamente o que procura. Então, clique e arraste-a para a posição desejada. Se você mudar de ideia e quiser voltar à edição anterior, é super simples de desfazer. Tendo a extensão do Visio Catalyst para o Chrome como parte de sua experiência no YouTube, fará você configurar seus vídeos com mais agilidade e sucesso. Temos vários outros recursos que estamos empolgados em dividir com vocês. Então vá com calma, explore as telas e faça o Visio Catalyst para o Chrome trabalhar para você hoje mesmo. Tendo a extensão do Visio Catalyst para o Chromebook.